Hoje é dia de ir nos templos, aqui, gente, na Tailândia, e não pode ir com nenhum decote, então, ó, lookzinho de hoje, e também não pode mostrar o joelho. Então o vestido é assim, e vai ficar assim. Look do Pietro para o templo! Que lindo, amor! Você viu? Remildo, amor! Westão! A pude, cria-teia, e não tá no final de mim. Se você quer? Tchau! 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 Música Provando comidinhas na rua Chinatombe Kaka na Tailandia Eeeeeee Ei, 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 ei Qual é o nome mesmo? Pachai 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 É que eu não como nada Mochi 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 se come, mas comida comida não Mochi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.